Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, Domingão Maravilhoso, Bitcoin subindo 0,09, chegamos a capitalização de mercado de 824 bilhões de dólares com volume muito, mas muito baixo pessoal, são 16 bilhões de volume, eu ficaria de olho nesse volume, porque o preço, apesar de estar subindo, esse volume deveria estar subindo e o volume está diminuindo, isso é muito perigoso, isso pode gerar uma queda mais forte no mercado. Dito isso, a gente vai para o sentimento do mercado, que é 25, marca extremo medo, e veja se o sentimento do mercado é o mesmo que o meu sentimento, mesmo que o Bitcoin esteja subindo, o sentimento do mercado está caindo, a gente chega na região de extremo medo, região do 25, fique de olho, porque pode ser que você tome um susto agora para frente, tá? Então, muito cuidado, vamos trabalhar com muita cautela. Aqui no Coin360, a maioria das criptomoedas estão positivas, o que é muito bom para o mercado, Bitcoin aqui sobe 0,18%, Ethereum cai 0,03%, XRP chega aos 33 centavos, e assim vai, Polygon Matic estável nos 0,80%, Adacardana nos 0,28%, grandes oportunidades no mercado. O que vai me chamar a atenção são a bolsa de tecnologia da Nasdaq, que abriu um final de semana subindo e pode deixar um start para alta, o que pode elevar o preço do Bitcoin nessa próxima semana. Essa bolsa de tecnologia da Nasdaq, que abre hoje às 18 horas e 30 minutos, vamos ver qual vai ser o comportamento dela no mercado. O S&P 500 também abriu subindo, escapou da sua micro consolidação, o que pode ajudar o Bitcoin nessa subida também. Trago para vocês aqui uma notícia muito interessante, que o prazo de registro de reembolso dos excletas da Metbox foi remarcado para março, e isso significa que 10 de março pode ter bastante liquidação de Bitcoin, e aí o bicho pode pegar, tá? Em anúncio datado 6 de janeiro, o administrador da Metbox, Nobukai Kobayashi, afirmou que o prazo anunciado anteriormente para inscrição no registro de reembolso, que era 10 de janeiro, foi transferido para 10 de março. Isso tem o progresso dos credores de reabilitação como motivo de alteração do prazo, pode ajudar bastante aí os investidores também do mundo cripto, a depender como vai ser essa jogada. Dito isso, pessoal, vamos para o preço do Bitcoin, que está aí valendo 16.939, e agora ele mostra um espaço para subir durante toda a próxima semana também, batendo aí os 17.630 dólares, até mesmo vindo testar a média móvel de 20 períodos, perto dos 18 mil dólares. Mas veja, essa região aqui, perto dos 18 mil dólares, 18 mil dólares e 500, é uma região extremamente, passou a ser vendedora, que é uma região de suporte, era uma região de suporte, passou a ser uma região de compras, tá? Então, agora é uma região vendedora, eu ficaria de olho quanto a esses fundos aqui. Muito difícil passar de primeira, tá, pessoal? Pode ser que bata, que tenha um pullback. Então, vamos ficar de olho a esse grande suporte, que agora é uma resistência no semanal. Indicadores do Estocático e RSI e MACD subindo, tá? Interessantíssimo. MACD subindo aí para alta, tá? Progredindo, MACD, Estocático e RSI, todos progredindo. Ainda estamos em tendência de baixa no semanal, não tem reversão. Vamos parar o diário para ver que história ele nos conta. Pessoal, está tentando cair e está tentando cair sem volume vendedor, tá? Não entra nessa não, que a gente tem essa consolidação aqui desde 11 de novembro. Ele ficou aqui, o preço está bem estável nessa região dos 17 mil. Vai embaixo, pega os 15 mil, vai em cima, pega os 18 mil, mas acaba voltando para essa região central. Então, muito cuidado que aparentemente aqui nós vamos ter alta até a média de 100 períodos, que é perto dos 18 mil dólares. Depois a gente vê o que faz, tá? Deixou um do de ontem, tá aí sem volume hoje. Eu falei para vocês que o volume está assustador e esse volume pode tanto empurrar o preço para baixo quanto o preço para cima, tá? Muito cuidado para você que é investidor. O volume baixo é muito perigoso para o investidor. Essa é a minha análise do Bitcoin. Se você gostou, aproveita, deixa um like, seja inscrito do canal e lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês e fui, galera.